Então tá galera, vamos curtir aqui a beta do Project Resistance. E hoje é dia de matar zumbi! É isso aí galera, é o seguinte, esse aqui é o novo Resident Evil, né? Talvez não seja o Resident Evil que a galera tava esperando, mas é um Resident Evil diferente, né? E a gente tá testando aqui a beta, que é uma beta fechada exclusiva pra Xbox Insider e pra embaixadores do Resident Evil, né? A beta vai rolar agora nesse fim de semana, então já vamos dar uma conferida aí nesse novo game galera. Vamos lá então, lembrando que esse game ele vai sair em algum momento, provavelmente de 2020, ainda não tem data. Ele sai pra Xbox One e Playstation 4, né? Bora lá então, uma partida rápida. E é o seguinte, aqui já começa a nossa primeira decisão, né? A gente vai escolher ser ou vilão ou um dos quatro sobreviventes, né? Eu começaria acho que com sobrevivente e depois vilão. Tá, beleza, vamos fazer então assim, vamos começar com sobrevivente. E é isso aí, né? A gente já fez um tutorial rapidinho, já viu mais ou menos como é que são as mecânicas. E é o seguinte, ele tem até uma pegada meio RPG nesse sentido, né? A gente vai escolher um dos sobreviventes, um é um tank, tem uma healer ali, uns metem dano. Então a gente vai meio que definir o nosso sobrevivente pela função que a gente vai exercer ali na partida, né? Vamos lá, vamos conferir. Beleza, galera. Deu mais ou menos um minuto de loading aqui, não sei se vai ser assim ou se é agora durante a beta, né? Mas é isso aí, aqui a gente vai com o Tyrone, eu acho que a galera já escolheu, é isso? A gente tem que ir com ele. E ele é o tank, né? Então vamos lá, né? Então é isso mesmo! Aguentar tomar dano, vamos nessa. Tá, vamos ver aqui. Ah, a gente escolhe aqui qual é a nossa habilidade, é isso? Revigorante, salva vidas, pontapé. Pronto de emergência. Reduz bastante o dano causado por armadilhas. E aqui recupera vida automaticamente quando os pontos de vida estiverem baixos. Ah, eu vou no pontapé direto aqui, amigado. Vamos nessa. Tá, beleza. É isso aí, né? Vamos nessa. Tá, aqui são as habilidades dele. Beleza, vai encarar essa aí. A gente tem aquele tempo ali pra sobreviver, né? A gente tem que conseguir fugir desse lugar antes do tempo ali, né? É, esse tempo é mutável, né? É. Bora lá, então que já tem zumbi. Ah, zumbizeira. Tá, o Mastermind, que é o vilão, é ele que posicionou aqui os zumbis. Ele escolhe onde ele quer colocar, onde é que ele vai botar a armadilha e tal. Ele pode controlar, inclusive, né? Pode controlar diretamente. Ah. Tá, beleza. Tem um maluco que ficou lá pra trás. Vamos nessa. Caraca, a gente tem que procurar uma saída. Ó, aqui, ó. Aqui já tem... Olha ali, ó. Já tem armadilha aqui. E tem barulho de zumbi atrás da porta, né? É, voltou o zumbi atrás da porta. Aí, ó, sabia? Que safado. Aí, alguém deu... Caraca, que foi isso? Uma explosão. Alguém deu um headshot nele. Tá, vamos lá. Fechou. Olha aí. Nossa, tá com barulho. Esses créditos aqui a gente vai usar pra comprar arma e itens depois quando a gente trocar uns baús. Bora lá, então. Tem cachorro! Ah, não creio. Esses cachorros do Resident Evil são malévolos. Atrás de ti, tá, cachorro. Caraca. Não. Caraca. Bora, bora. Não. Caraca, a gente tá de tank aqui. A gente tem que... E o tempo ali a gente perdeu os segundos, ganhou os segundos. Caraca, galera, a gente já tá rastejando aqui. Vamos precisar dar uma recuada aqui que a healer vai ter que nos ajudar agora. Nossa, tem um zumbi que tá não comendo os pés. Aí, caraca, ela tá nos ajudando. Beleza, beleza. Boa, boa, boa. O time mandou bem agora. Aí sim, hein. Show. Tá, fechou. E esse poder dela tem um tempo de recuperação também, né? Caraca, a gente não vai poder... Que estupidez. Bora lá. Olha aqui, o maluco tá botando mais... Olha aí, aquele cachorro! Caraca, vamos ter que seguir. Meu Deus. Caraca, não acredito que eu preso em outra armadilha aqui. Ai, não, 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 não. E ele atira, né? Não acredito, caraca. O cara que controla a parada aí também pode dar tira. Beleza. Ela tá ajudando aqui. Caraca, é muito apelão o jogo, né? O cara pode metralhar, né? Beleza. Valeu, amiguinho. Fechou. Fechou. Três minutos e cinquenta e oito. Estamos com uma certa pressa no caso. É, eu acho que a gente vai se dar mal aqui. Eu acho que vai dar uma ótima, tudo bem. Ah, refere ao... Que ser da tranca. Eu acho que a galera tem que correr, né? Tá todo mundo meio andando devagarzinho. Caraca, a gente tem que ir rápido, né? E temos um bisolo aí atrás. Aí, aí. Não, vamos, vamos, bora, bora, bora. Caraca, a gente tomou uma mordida sinistra aqui. Mete paulada, hein? Para baixo, para baixo. Caraca, eu não acredito. O cara botou um negócio explosivo aqui. Tá, mas a gente pegou. Beleza. A gente pegou o negócio aqui. A gente precisa de duas chaves, é isso? Tá. Tá o mapa. Tá, fechou aqui. Não tem erva, não tem nada, né? Aí. Tá. Bora, então. E aí, paulada, paulada, paulada. Não, caraca. Paulada, paulada. Bora, galera. Toma. Paulada atrás de ti. Socorro. O cara encheu de zumbi aqui, velho. Olha aqui. Ah, ele tá controlando esse maluco aqui. Aqui é o Mastermind. Quando tá com o olho vermelho, aqui o cara tá controlando virar. Vai lá, paulada, paulada. Caraca. Sai fora, sai fora. Ele tá em cima da nossa healer aqui. O cara lançou um cachorro aqui também. Meu Deus do céu. Que bagunça! Caraca, eu tô quase falecendo, galera. Bora lá. Ai, não, 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 a gente vai cair. Ai, não, não, a gente vai cair. Não. Sai fora. Meu Deus, o cachorro tá em cima da armadilha. Tá aqui, amor. Nossa, e se morre perde 30 segundos, né? Então... Caraca. Aí, me salvou. Não acredito. A gente renasceu em cima da armadilha. Tá bom. Meu Deus. Não vai dar tempo, galera. Sai fora. Caraca, a gente ganhou um tempo extra aqui. Bora. Não, 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 não. Tá, a gente conseguiu. Não, já era. Acabou o tempo. Já era. Caraca, fuga mal sucedida, hein? Morreu geral aqui. Não deu nem tempo, galera. Vai, assim, na minha opinião, acho que tem que tudo meio correndo, assim. Não dá pra ficar muito devagarzinho. Tem que se fazer correndo. Quando vê, meio ultrapassar zumbis. Nem se gastar muito tentando matar. É. A não ser, claro, quando ele tá controlando com os olhos vermelhos, mas senão tem que meio que ir rapidão, senão... Tem que ir correndo aqui. Caraca, difícil aqui a parada, viu? Difícil, mas gostei, gostei. Beleza, galera. Vou tentar outro personagem aqui. Vamos ver se a gente vai com o Samuel agora. Isso aí, amigo. Ó, força bruta. Aqui aumenta o dano de punhos de ferro e ativa golpes finais mais fácil. Aqui o implacável aumenta temporariamente o dano causado. Soco certeiro. Hum. E o ímpeto, ó. Cada inimigo abatido reduz permanentemente a recarga base de punhos de ferro. Isso é tipo o nosso DPS, né? Beleza, tamo pronto. Se todo mundo marcar pronto, a gente começa, se não, em 20 segundinhos aí. Show, show, show. Tô gostando. A gente tá experimentando aqui alguns probleminhas de servidores, né? É. Lembrando que a gente tá no período de beta, né? Mas a gente cortou os loadings aqui pra o vídeo não ficar muito demorado, né? É, e já aproveita e já se inscreva aí no canal, já assine aí o sininho, já cliquem no sininho pra não perder nenhum vídeo aí do canal, hein? Isso aí, galera. Bora lá, então. Começa mais uma partida. Vamos ver se nessa aqui a gente tem mais chance de sobrevivência. Agora sim, ó. Tira o porrado e bomba. A gente tem que ir pra cima e correr. Porque o tempo é curto. O tempo urge. É, vamos dar chance pro Mastermind dessa vez, né? Vamos lá, hein? Tô sentindo confiança nesse time aí, ó. Yo, yo. Bora lá, então. A gente dá uma corrida. Esse é o nosso ímpeto aqui. Aqui a gente dá uma paulada. É isso aí, né? E quando eu abrir as portas, eu saio dando paulada, torta e direita, né? Ah, aqui a gente podia já comprar a arminha de cara. Comprar isso aqui. Comprar... Comprar erva, na real. Comprar uma arma com erva. Vamos ver se a gente acha munição. E vamos lá, que o tempo tá baixando. Uai, que sacanagem. Eles não deixam nem naquele tempo ali em dia. Não, tem nada aqui. Ah, tá louco. Tá. Porrete, o cara aqui tá espiado também. Meu filho, vai rápido, meu filho. Se for aí, nunca vai conseguir fechar esse negócio. Ah, esse aqui é o nosso tank. Vai na frente dele, hein? Não, esse é o nosso tank. Não, deixa ele. Aí. Toma. Caraca. E vai, toca a ficha. Tá lá pra o lado, hein? Bora. Vou pegar um sprayzinho aqui. Bora, 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 bora. E já sai dando paulada, que atrás da porta, certeza que vai ter coisa. Então, vamos cuidar aqui, ver se não tem armadilha. Bora, galera. Mas a pessoa tá meio devagar, né? Caraca, tem algum zumbi aqui que a galera tá... Vai ter que ir junto... Aí, aí. Palada, palada, palada. Caraca, não. Muita palada, muita palada, palada. Tem que ir com a kill violenta. Ó, tem uma parada aqui pra pegar. Vai lá. Opa. Só cuidar aqui. Tá, beleza. Vamos, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Tamo bem, tamo bem. Eu sou a motivadora número um. Vamos lá. Aí, aí. Caraca. Vai abrindo a porta enquanto eles vão matando. Vamos lá, trabalhei aqui. Vai dando paulada. Vai dando paulada, paulada. Vai pra frente. Não, pega do outro lado. Vai do outro lado. Tá acumulando zumbi. Muito bom. Pra baixo, pra baixo. Morreu. Aí. Aí, morreu. Corre lá, corre lá. Pega os próximos. Alguém pegou a erva aí. Bora. Ixi, fechou de novo? Ah, que sacanagem. Sacanagem. É. Vamos lá. Paulada, paulada. Vamos lá. Aí, aí, aí. Em cima. Que isso? Caraca. Ih, tá voando. Zumbi voador. Sai fora. Meu Deus. Tá, vai embora. Nem te gasta com isso aí. Nem te gasta. Aí, na cabeça. Vamos lá, vamos lá. Pra frente, pra frente. Não, mas a gente ganha tempo se mata os zumbis também, né? Ah, tá. Isso é um... Bora. Vamos, galera. Vamos, vamos. Vamos só cuidar as armadilhas. Aquela plantinha do chão, tinha que pegar? Daquela planta. Ah. Opa. Iiii. Odei esses cachorros. Sai fora. Tá, já foi. Agora vamos, vamos. Pra frente, pra frente. Que que é isso? O cara tava... O zumbi voador tá sendo controlado. Aí, você ia controlado por ele, ó. Já estamos tirando base na mente. Já foi. Acabou a palhaçada. Tá, a gente ganhou um tempo aí. Tá. Conseguimos crédito. Ai. Caraca. Ai. Sai fora. Meu Deus, ele nos pegou. Cachorro tarado. Cadê a healer? Aqui. Nossa, a gente tá sem... Caraca, a gente tá sem arma. Tu tem plantinha ali, né? Peraí, a gente tá sem arma. Qual coisa usa a planta. Tá. Não, ela nos deu uma... Tô sem... Sem arma aqui agora. Tô sem um porrete. Caraca, como é que a gente vai ver aqui? Tentar achar um porrete aí. Tá soco mesmo. E aí, tenta ajudar ele. Aliás, segurar, segurar. Aí, aí. É o... É o mastermind. O que que a mulher tá fazendo lá parada? Que turma ridícula. Caraca, alguém salva o maluco. Sai fora. Morre. Cadê o resto? Aquela mulher tá parada. Aquele manta. Caraca, eu vou cair também. Ixi. Bora, time. Vamos junto. Aí. 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 Revive ele. Revive ele. Vai dar soco, soco, soco. Nossa, quem tá atirando o maluco? É o mastermind. Que horror. Quatro minutos. Quatro minutos. Fico nervosa com o tempo. Sai fora. Aí. Tá, vambora, vambora, vambora. Deu certo, deu certo. Deu certo. Deixa eu usar uma plantinha aqui. Fechou. Nossa, a gente tá muito mal de tempo. Tá vendo? Vamos embora, galera. Vamos embora. A pessoa se gasta umas coisas desnecessárias, sério. Aqui. Ah, tem que botar o pé ali, ó. Tá, já foi. Faltam peças ainda. Não creio. Ah, não creio. Ah, ela conseguiu. Ela botou, ela botou. Bora aqui, galera. Abri, abri. Todo mundo aí. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Precisa de mais peça ainda. Ainda precisa de mais. Ah, que saco. Não acredito. É, vai. Eita, que que é isso? Caraca, que que houve aqui? Aí, lá vem ele, ó. Não tenho. Sai fora. Sai daqui. Sai fora. Dois minutos. Toma. Eu, como uma boa pessoa ansiosa, fico nervosa com aquela contagem de tempo. Meu Deus. Nossa. Por que que ela pessoa tá parada ali? Tô falecendo. Ser, dá um chute nela. Caraca, eu tô envenenado. Não, vamos, vamos, galera. A gente tem que ir pra porta. Não dá. Ainda falta peça. Onde é que tá? Tem alguém procurando as peças? Aqui tem munição, munição. Agora que eu vi, tem munição aqui. Ah, tô envenenado, galera. Aí, vai ressurgir, vai ressurgir ali, ó. Caraca, não acredito. Morre. Morre. Tá, ajuda a procurar as peças. Deixa ele aí, deixa ele aí. Vai, bora. Tá. Ele não vai parar de colocar novos. Onde é que tá a galera, hein? Cadê a galera? Ali, ó. Ela conseguiu a peça, não conseguiu? Conseguiu? Não. O que é essa música, então? Caraca, a gente tem que ir em outra sala, galera. Tem que ir em outra sala. Mas é que tá todo mundo parado aí, entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Bora, bora. O cara tá botando um inimigo aqui. Não, não dá. Ah, e bem aquele forte. Caraca, não dá. Caraca, vamos. Conseguiram, conseguiram. Vambora, vambora, todo mundo. Vai, todo mundo aqui. Não, galera, tem que vir. O que era ali no Mr. X? Não, não. Ah, eu disse que era. Meu Deus do céu, a gente conseguiu passar. Ai, eu não creio. Ai, ele reconta daí. 7 e 20 segundos. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu preciso comprar. E vai logo, não demora. Tá, vamos pegar a munição aqui. Meu Deus do céu, ainda tá envenenado? Porque é a erva azul, a gente que tira o veneno. Vou pegar uma erva azul também, vou pegar uma mais verde. Não tem, acabou o estoque. Sério, precisam demorar uns 2 minutos pegando o item. Meu Deus, eu vou ter um xilique aqui. Tá, fechou. Agora a gente tem munição aqui. Vambora, vambora, vambora. Bora, cara. Ai, sério, eu tenho vontade de dar um soco em cada um de ti, da equipe. Aqui. Sério, mas rápido. Um minuto. A gente tem que descobrir pra onde vai. Tá, pra cá, pra cá. Tem que cuidar aqui. Ai, ai, não. Planta. Tá, bora, bora, bora. Caraca, olha o tamanho desse corredor. Vamos, galera. A gente tem que matar os... Ah, vai embora, vai tu, vai tu, vai tu. Tem que matar os bichos pra ganhar tempo. Não, fiquei preso. O cara botou bem na porta, na curva. Sai fora, tem que sair daqui. Vamos, solta. Ufa, soltou. Ele não vai parar de botar coisa, ele ali. Acabou de matar o cachorro. Morre, tá. O segredo é não se gastar matando o tempo inteiro. Ele continua botando sem parar. Tem que seguir. Mas a gente ganha segundos, né, quando a gente mata os inimigos. É, tem isso. Eu esqueci, é verdade. Caraca, vamos entrar aqui, ó. Nossa, tem muito tempo. Ah, esse aqui tem a chave. Morre. É, gostei, hein. Morre. Aqui. O código. Bora. Aí, aí, aí. Vamos botar aqui o código na máquina. Tem que desativar mais três terminais. Eu não acredito nisso, galera. Caraca. Vamos, vamos lá. Morre. Toca a ficha, sai fora daí. Nossa, ele tá controlando o bicho. Ali, ali. Aí, faleceu. Morre mesmo. Bora. Pra cá? Tem que ser pra cá, tem alguma coisa. Vamos olhar. Dá as armadilhas, né, que esse miserável tá botando a armadilha bem na curva. Fiquei assim em cima da mesa, hein. Morre. Ah, isso aí. Tá, aí. Vamos tentar ajudar o maluco aqui. Um minuto, galera. Vamos. Ah, agora o time tá indo junto. Eu tô gostando. Aí sim. Folha verde. Isso aí. Bora, 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 bora. Eita, tá. Que susto, né? Aí, aí, aí. Aí, aí. Vamos controlar o outro terminal aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Aí, só mais um. Só mais um. Não ganhamos nem um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra onde agora? Pra onde? Caraca. Tem uma mulher perto de um. Eu não sei se é o ativado ou desativado. Não, só tem que terminar. Só quando conseguir, né? Caraca, eu achei que tá mal. Aqui, tá renascendo. É. Porra, tá aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Tá. Já temos a chave. Aí, aí. Caraca, a galera tá esperando eu fazer o bagulho aqui. Bora. Vamos pra final, vamos pro final, galera. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Vaza, vaza, vaza. Pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, eu fico muito nervosa, gente. No céu. Aí. Aqui vem, galera. Onde é que a galera tá? Vamos. Tem que esperar eles? Tem que esperar, só quando todo mundo chegar. Ah, meu Deus. Tão vendo. Uh, um minuto. Ai, ai, ai. Conseguimos. Segunda área concluída. Aê. Boa, time. Ah, esse time aqui tá bom, hein. Eu tava botando fé nesse time. Ai, eu não botei fé nenhuma. Achei que era um bando de demorado, mas agora eu tô botando fé. Tá, vamos lá. Ah, três minutos e pouco é bom. Ah. Tá, vamos destruir os bio-núcleos agora. Aham. Tá, vou pegar mais munição. Vou pegar até mais. Ah, não dá pra comprar. Vamos pegar mais esse aqui. Ah. Isso é isso, né? Jesus, tá em dois e quarenta e cinco. Vou comprar mais um desse. E é isso, cara. E foi, 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 foi. Bora, bora. Dá uma olhada no mapa aqui. Caraca, é pra cá, né? São vários bio-núcleos. Nossa, tô vendo que o negócio vai ficar... Caraca, é o Mastermind direto aqui. Não, sai fora, alguém ajuda. Não creio. Mas vai morrer, eu desgraça. Ai, tô me mexendo junto aqui, de tão nervosa que eu tô. Morre. Cadê o maluco? Vamos pra cima dele. Tem que destruir os núcleos. Morre, desgraça. Como é que tu morre? Aqui tá vivo ainda. Meu Deus, olha aí. Ele tá comendo um amiguinho. Caraca, esse aqui é o maluco. Sério, um minuto e vinte e quatro, Jesus. Nossa, tem cachorro aqui também. Bora, galera, bora. Cadê o bio-núcleo pra ganhar alguma coisinha? Aqui, tá ativando aqui a bola. Vamos me afiar. Ai, que isso, cachorro. Tá caraca, cachorro. Cheguei a cair pra trás aqui. Tá. Nossa, 50 segundos. Cadê a healer pra ajudar aí também? Sequência. Um minuto. Onde é que a gente tá aqui? Tá, pra cá então. Ah, a galera subiu. Tem uns que ficaram. Tá bom, vê se não tem uma ni unha pro baixo. Puxa a alavanca, puxa a alavanca. Puxa a alavanca, maldita. Sai fora Sai da frente Não Que caos Caraca, 30 segundos Não, 13 segundos já Tá, tô meio umas paradas aqui, cadê o Mr. Rack? 10 segundos, 9, agora, ganhamos Vamos, 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 moleque Vamos, ativa aí Vem pra cá, vem pra cá Vamo O que essa mulher tá fazendo? Ah, tá aqui o easterax Ai, sobe tu, sobe tu, deixa ela se virar Vambora Bora então, galera Ai, morreu Não deu, galera, não deu Caraca, gente, tem essa essa aqui É um jogo bem diferente do esperado Pra um Resident Evil, né É diferente, é diferente Mas é isso, né, galera Um grupo ali tem que sobreviver O outro tem que plantar ali as armadilhas Colocar os zumbis em alguns lugares E impedir que a galera fuja, né É uma proposta diferente, né Tem uns aí que vão gostar Mas eu sei que tem uma galera que tava esperando Outro Resident Evil, né É Aí é pra ver a versão final Como é que vai ser o game no final das contas, né Galera, acho que vamos encerrando o vídeo por aqui, né Não deixe de conferir as nossas lives Que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas Às oito e meia da noite E até a próxima! Outro Resident Evil Outro Resident Evil